Deputado Conte Lopes. Senhor Presidente, senhores deputados, senhores deputados, público que não acompanha da tribuna da Assembleia, vi o presidente da Casa chamar a sessão extraordinária para a votação da Previdência amanhã, a partir das 9h15 da manhã. O deputado Paulo Fiorillo falou a respeito das pressões que nós recebemos aqui. Primeiro, não temos que receber pressão nenhuma. Quando o Dória perdeu a votação da Previdência no município de São Paulo, como prefeito, o meu voto foi decisivo porque eu votei com os funcionários. Ele pode ter ganho depois. Até nem ele ganhou, ganhou, foi o Covas, a sessão do Covas. Eu voto contra, porque eu sou funcionário público há 52 longos anos, quando eu entrei na Polícia Militar como soldado. E não adianta vir falar que mudou porque a Polícia Militar agora vai federal. É lógico, hoje está o Bolsonaro lá. Então mudaram a lei e está para Brasília. Obviamente, se mudar o presidente da República, a gente está nisso há mais de 32 anos, aqui nessa casa, e se muda de novo e acabou, eu vou vir para cá. Então, eu não voto como funcionário público, eu não voto contra o funcionário público. Só isso. Eu não voto. É questão de consciência. Como falei para o Dori, falei para o Covas lá, quando o vereador em São Paulo. E aqui também, nos seis mandatos que tive aqui, 24 anos, nunca votei contra o funcionário público. Só isso. Então não é questão de ser a favor, contra o governo, é disso. Eu não voto contra. E, óbvio, aumenta aí a previdência de 11 para 14, vai atingir todo o funcionalismo. Então não resta a menor dúvida. Então, a gente tem o nosso voto, somos contrários a essa modificação. Primeiro, porque eu não acho certo colocar o funcionário público, o civil ou o militar, como um inimigo público da nação. Porque no mesmo dia que eu fui convocado, ou solicitado aí ao Palácio, que ia ser dado aumento para a polícia, e eu pensava em 20%, sei lá, 25, e deram 5 lá, eu já estava lá, não estava na festa, já me chamaram, o secretário me ligou, eu fui, né? No mesmo dia, o próprio governador dizia de que estava convocando ou estava contratando ou estava não sei quantos policiais militares, não sei quantos policiais, meu Deus do céu, o policial militar que entra na polícia hoje, daqui 30 anos ele vai aposentar também, da mesma forma o civil, né? Se ele não morrer, qualquer coisa que aconteceu comigo, ele morreu, estou aqui até hoje. Então, aí que está o problema, né? Então o pessoal quer contratar, faz uma festa que contratou, aumentamos o efetivo e tal, pô, peraí, não é por aí, depois fala que o funcionário é o culpado? Tem funcionário ganhando uma nota mesmo que não acaba mais, né? Então isso aí devia ser atingido. Não o PM, o delegado de polícia, o professor, o investigador de polícia, o professor, então que se atinge os maiores aí, né? Então, na verdade, é isso. Então, o governo está aí correndo atrás e a gente vai aguardar. Estamos há muito tempo acompanhando isso, falando nisso, eu queria falar também sobre o que aconteceu no Ceará. Nós estamos nessa casa há mais de 30 anos. Em 1987, no governo Quércia, secretário Fleury, que foi PM, foi policial militar, houve também uma greve aqui, nós acompanhamos como deputado. E o que aconteceu? Os policiais que participaram daquela greve foram expulsos da polícia militar. Então, é importante colocar que é proibido greve nas polícias militares. Não estou falando nem a favor, nem contra o que aconteceu lá. É problema de cada um, cada um é responsável pelos seus atos. A gente, é óbvio, até pelos cabelos brancos, pela idade, a gente aconselha. Porque aqueles que foram expulsos, centenas deles, de 87, andaram pelo nosso gabinete anos e anos porque não conseguiam arrumar um emprego. Por quê? Porque quando ele apresentava a documentação para algum emprego, algum serviço, estava lá, expulso da PM. E que a pessoa que é expulsa da PM dificilmente vai conseguir um emprego. Então, foi um problema para todos eles. Então, é bom ter um pouco de cautela, porque às vezes a pessoa corre atrás de pseudos liderança, vamos, vamos matar o governador, vamos trucidar todo mundo, é agora, é agora, e depois, dá no que dá, né? E as consequências são outras, já? Não resta a menor dúvida. Então, fica aí as nossas colocações por conhecimento que nós já vivemos, né? Então, a gente está falando aí de movimento a todo lado, mas vamos devagar, porque, como eu disse, os governos mudam, né? Hoje os governos mudam, hoje tem um governo, amanhã tem outro, né? Então, toma cuidado. E a ação contra os policiais militares corre na justiça militar e demora alguns anos, né? E normalmente, nesses anos, os governos também mudam. Obrigado, senhor presidente. Tô.